E aí, você ligado aqui no YouTube da Itatiaia, grande abraço pra você cruzeirense, você atleticano, um abraço também pro meu amigo Lucas Sanches, que está aqui ao meu lado, e hoje recebemos convidados muito especiais. Temos aqui ao meu lado direito, na esquerda da sua tela, Felipe Freitas, técnico do Cruzeiro, feminino, e a Lindsay Camila também tá aqui ao meu lado esquerdo, hoje a gente vai bater um papo sobre um jogo super especial também, né Lucas? É, Pio, um abraço pra você, todo mundo que tá acompanhando a programação da Itatiaia nos canais digitais, clássico é clássico e vice-versa, né amigo? Sempre. Temos decisão do Campeonato Mineiro Feminino agora no sábado, e claro que a gente tem que colocar os finalistas frente a frente pra gente trocar uma ideia, ver como é que foi essa temporada, e tentar descobrir quem chega melhor, né? É, na verdade, eles estão lado a lado, né, se você não conseguiu entender isso ainda, infelizmente, a gente tem que corrigir aqui. Brincadeiras à parte, temos também aqui a taça, e ó, eu já vou começar, primeiro as damas, né? Vamos perguntar pra elas. Eu falei pro Bula, que é o assessor do Atlético, e também falei pra Mari, assessora do Cruzeiro, que seria uma entrevista leve, que não teria polêmicas e tudo, mas eu vou perguntar pra você, Lindsay, quem leva essa pra casa no final de semana? Quem souber aproveitar melhor o jogo. Então, ó, eu achei que ela ia falar que já era, ela então tem um pouco de mística nisso também, né, Felipe? Um abraço pra você. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite, boa tarde aos telespectadores, a Lindsay é muito polida, é uma pessoa muito inteligente, acredito eu que o time que estiver mais disposto a doar-se mais, acredito que sai com ela. Tá aí, Lucas. Verdade. O pessoal sendo humilde nesse comecinho de debate, né, mas acho que o caminho passa por isso, né, Piu? A gente tá aqui, o pessoal conhece o trabalho que eles desenvolveram ao longo da temporada, eu acho até bom a gente perguntar, né, pedir uma avaliação de cada um, gosto de saber a opinião do treinador, de quem tá vivendo o dia-a-dia de trabalho, até devolvo começando com a Lindsay também, um balanço da temporada, que agora o Atlético busca o terceiro campeonato mineiro consecutivo, Cruzeiro foi campeão em 2019, e agora as Vingadoras vieram com uma força muito boa de uns anos pra cá, e agora chega com uma oportunidade de fechar bem o ano mais uma vez, né, queria que você desse um balanço, como é que foi a temporada na sua opinião, o time alcançou o que você queria que alcançasse, e já, o que pode ser esperado pro ano que vem, né? Primeiro eu vou até me desculpar, porque nem boa tarde eu dei, né, boa tarde, o Felipe foi bem gentil, obrigado por trazer o futebol feminino, né, pra uma pauta, eu acredito que é o esporte que tá crescendo bastante, as pessoas estão assistindo, estão indo aos estádios, então ter oportunidade de falar da nossa modalidade é sempre muito importante. Dito isso, cara, assim, primeiro ano de Atlético na primeira divisão, a gente reformulou bastante, tivemos aí 18 atletas, né, integradas ao elenco. Nosso objetivo era, sim, consolidar o nome do Atlético no cenário nacional, e a gente teve a sorte, né, a gente trabalhou bastante, mas tivemos também a sorte de lutar pela classificação até o último jogo, até literalmente aos 92, 93 minutos antes do apito, né, do jogo contra o Real Brasília, a gente tinha possibilidade de classificação, tivemos alguns resultados adversos, é ruim falar de arbitragem, né, e eu tenho certeza que a árbitro não sai de casa, hoje eu vou ferrar com o trabalho dela, eu tenho certeza que não acontece isso, mas no feminino temos que ter também árbitros não recém-formados, temos que ter sim também árbitros bem experientes, porque é uma modalidade que existe investimento, eu não sei quanto que tá o investimento, né, do lado do Cruzeiro, mas eu sei que aqui no Atlético, né, a gente tá investindo muito, tem profissionais que, o Felipe veio do Santos, a gente tem o João que é da seleção, eu tenho o Thiago que esteve no Figueirense, que tava no Horizontino, a Van Três que veio do Atlético Paranaense, então a gente tá falando de profissionais que saem, que não começaram agora, então, pra que o espetáculo seja bom também, a gente precisa ter árbitros de alto nível, você não vai mandar o árbitro pra Copa do Mundo, não vai árbitro o Amador, não vai árbitro que não apita FIFA, que não apita... Então, pro feminino, seria interessante também, mais uma vez, não é uma reclamação, mas nós precisamos de árbitros experientes também, porque é um jogo difícil, né, brasileiro, enfim, agora, afinal, é um jogo difícil, a gente tem uma árbitra CBF, que é importante, já começa a nos trazer alguém com experiência, então, assim, pra que o futebol seja bonito, a gente precisa ter alguém, tudo isso porque a gente foi penalizado por alguns lances bobos de arbitragem, a gente ganhou num jogo até os 50 do segundo tempo, aí acaba acontecendo um, dois lances que a gente toma um empate. A culpa é do árbitro? Não, é nossa, por não ter impedido essa falta, mas depende do árbitro, consegue levar, né, consegue, ah, esse cartão eu não dou, essa expulsão eu não dou, então, assim, não é uma crítica, ao contrário, acho que é algo que a gente pode estar pensando aí nos árbitros mais experientes, né, então, assim, a gente não classificou, não foi por causa da arbitragem, mas isso faz diferença em dois jogos, né, então, assim, a gente conseguiu ficar entre, um pouco acima, né, a gente ficou, acho que em décimo segundo, décimo primeiro, décimo primeiro, exato, e a gente chegou a uma fase do campeonato, antes da parada de julho, que é um absurdo essas paradas, tira o ritmo de todo mundo, nós estávamos em quinto, então, faltando dois jogos, nós estávamos em quinto entre os oito melhores, perdemos para a Ferroviária, logo em seguida perdemos para o Real Brasília, mérito das equipes adversários que conseguiram, e daí a gente acaba que não classifica, né, então, assim, acho que o planejamento, ele tem que ser feito, assim como a arbitragem, os nossos campeonatos têm que ser melhor planejados também, se os clubes estão investindo, as federações têm que seguir isso também, e aí a gente vai para a Colômbia, a gente acaba fazendo um ótimo campeonato, um torneio lá, a gente está invicta, mas perdemos a final nos pênaltis contra duas equipes que foram para as semifinais da Libertadores, voltamos para o Mineiro, nós dividimos a equipe, uma parte foi para a Colômbia, outra parte ficou, entre meninas do profissional e da base, conseguiram fazer dois primeiros jogos muito bem, ganharam os dois primeiros jogos, aí a gente ganha os dois jogos seguintes, contra o Cruzeiro, mérito do adversário em conseguir ganhar, porque às vezes quando a gente perde, a gente fala assim, pô, a gente jogou mal, não, eu procuro ser muito realista, nem sempre eu joguei mal, muitas vezes é o adversário que conseguiu impedir com que a gente jogasse, muitas vezes o adversário conseguiu impor, então, assim, não adianta nada a gente ter ganho no Brasileiro, chega agora na final, perde a final, do que valeu, né, ganhar no Brasileiro, e chega na hora do troféu, na hora da medalha, a gente não consegue cumprir, então, acho que assim, a temporada tivemos muitos altos e baixos, mas eu acredito que o final dela é positivo, pelo vice-campeonato na Colômbia, pela quase classificação, e essa final, né, então, assim, enrolei para falar bastante, mas é para deixar, assim, bem explícito o cenário, como foi anual. E agora o Felipe, para fazer também esse balanço, né, Lucas, do que foi a temporada, como que chega o Cruzeiro para essa final importantíssima, lembro, está aqui a taça, veio nos prestigiar, prestigiar, claro, o Felipe e a Líndice, que fizeram aí um trabalho ao decorrer dessa temporada, então, como que chega o Cruzeiro para esse jogo decisivo no final de semana, Felipe? É uma pergunta bem inteligente, no que tange um país que é muito resultadista, então, falar de processo que nós desenvolvemos num futebol feminino, e vou falar do futebol feminino mineiro, especificamente, é algo que é importante. A Líndice toca no assunto de arbitragem, que eu acho que é importante ser revisto, e aí quando ela fala de não ser crítica, eu entendo o ponto de vista dela, e eu estendo um pouco mais. Nós, falando agora um pouco mais do Cruzeiro, tínhamos alguns objetivos muito claros. Um deles era permanecer na Série A. Por que disso? O objetivo de Cruzeiro, em termos de clube, e a SAF chegando, era muito de conseguir o acesso. Esse era o objetivo principal, e todos remandam em favor disso. Então, era sempre muito claro isso. E óbvio que nós planejamos outros objetivos também, de, pô, vamos tentar uma vaga lá. Nós tínhamos condições também, faltando os últimos dois jogos, de ter essa classificação. E quando eu chego lá, eu chego num ambiente relativamente caótico. Caótico porque o Ronaldo estava para comprar ou não o Cruzeiro, para formar a SAF ou não. Então, essas condições dão muita insegurança. Além disso, uma troca de treinador, que gera um ambiente mais instável. vindo, sei, atual campeã mineira, isso traz muito mais solidez, traz um pouco mais de ideias para o outro ano. Eu sei que muitas coisas mudam. Então, a gente entra num processo, e quando eu chego, faltava uma semana para a estreia do Campeonato Brasileiro. Mediante isso e outros percalços, nós fizemos um Campeonato Brasileiro digno, que a nossa proposta era enfrentar todos os times de igual. independente, aí eu vou voltar na parte ainda do Campeonato Mineiro. Nós temos alguns polos, como o polo paulista, que investe mais e há mais tempo no futebol. Isso é comum, se investe há mais tempo, se desenvolve, e, por exemplo, você pega o campeão paulista, vai ter uma receita de um milhão e meio, né, Lins? Total, um milhão e meio. Um milhão e meio, né? Total, e um milhão e divide o restante aos demais. Mas esse é um exemplo. Isso facilita todo um processo. E entendo que nós estamos produzindo um novo produto aqui no futebol feminino, né, mineiro. Então, essa competitividade de ter profissionais bons, os clubes estão investindo, de ter atletas qualificadas em ambos os times, nós temos Vanessa, Santos, Tati, Corina, Arcângel, Rafa, entre outras, Atlético, tem Nicole, tem a Luciana Gomes, Bermudes, Soraya, entre outras atletas. Isso é bom, isso alimenta. Então, o Cruzeiro fez, sim, um bom ano. Nós viemos corrigindo alguns aspectos que deu para arrumar o carro ao longo da competição, que é muito difícil fazer isso daí. Com a parada final e o tempo para arrumar, no Mineiro nós chegamos mais ajustados. Isso nos ajuda um pouco mais. E o Campeonato Mineiro, a ideia era chegar à final, era o nosso objetivo, né? Só que no meio da competição, aliás, no primeiro jogo, primeiro para o segundo, surge uma meta, um objetivo bem interessante, que falam a mim, Felipe, nós queremos a melhor campanha. Bom, e o porquê da melhor campanha? Porque nós queremos fazer a final com torcida mista. Acho isso interessante, isso bem vale. Vamos lutar por isso, em prol do futebol feminino. Então, essas lutas é o que a gente tem comprado enquanto Cruzeiro. Então, atingimos o objetivo de permanecer na Série A, atingimos o objetivo de chegar à final e conseguir a melhor campanha, e alguns outros objetivos menores, que é isso que a gente tenta propor a atletas, de se desenvolver pessoalmente, se desenvolver profissionalmente, esportivamente. Então, saio satisfeito com esse ano, porém, insatisfeito, porque eu sei do potencial que nós conseguimos atingir. Então, nós vamos em busca de mais. É, mas esse ano é 90-10, né? Isso que eu ia falar, a federação primeiro falou que ia ser mista, e depois a federação falou que não foi mista. Nem deixou oportunidade. Aquilo que eu sei, há uma divergência em relação à distribuição de renda. Porque, assim, o Cruzeiro está tendo que assumir alguns valores, que parece que não houve compatibilidade junto com o Atlético Mineiro para dividir esses valores. E aí, por conta disso, acho que foi 90-100. 90-10. 90-10, desculpa. Mas, porque a gente foi para um bate-papo e o diretor de competições estava. E quando o diretor de competições, que foi me relatado também, quando o diretor de competições chega e fala assim, ó, vai ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, assim, até onde... Leiga, tá? Até onde eu sei, foi imposto pela federação. Posso estar falando a bobagem aqui. Estou falando sem saber. Mas, até onde eu soube, a federação falou assim, ó, 90-10. É. Vamos correr atrás dessa informação. A gente vai até buscar a federação para... Porque seria bonito, assim, não por... Acho que mérito de quem fez a melhor campanha. Pode. Mérito. Mas, seria bonito... Imagina, estou viajando aqui, sei lá, umas 50 mil pessoas para ver o feminino no Mineirão. Cara, seria um sonho. A gente já viu isso em São Paulo recentemente. Exato, exato. Na Arena Corinthians. Exato, exato. Olha que sonho. São São Paulo, dois anos. Eu vejo... Pelo que eu entendo e que foi chegado a isso, que não era, na verdade, não era a diretora, era uma responsável, era uma mulher de competições, eu não sei o nome, que estava envolvida nesse processo. E o Cruzeiro tentou algumas propostas. E para dividir... Porque nós sabemos que o futebol feminino, ele é difícil, financeiramente. E aí, quando... E quem fala comigo, à época, é a Kim, ela fala... Fê, preciso fazer a melhor campanha, porque essa é a proposta. Claro. E a Kim é uma que briga muito em prol do futebol feminino. Ela e a Bárbara, inclusive, briga muito. Eu falei, show de bola. E aí, recentemente, eu fico sabendo da história, que ficou 90 a 10. E aí, o que eu entendo foi, mas o que mudou em relação a isso? E a informação que tem é essa, que o Atlético não compartilhou com valores, ou não concordou com valores, eu não sei a precisão disso daí. E então, por conta disso, acabou dividindo 90 a 10. Pode ser imprecisão minha, tá? Porque foi algo que eu não busquei profundidade, mas é bem próximo a isso. Que para os próximos anos, então, é claro que isso é super importante para o nosso cenário aqui do futebol feminino, que isso possa, de fato, trazer uma concordância, que seja entre os clubes ou envolvendo a própria federação, até para você engajar mais o torcedor. A gente sabe, é difícil, é um processo. O futebol masculino, ele já tem uma significância, uma importância para o torcedor. Que o futebol feminino está buscando e está lutando. E a Itatiaia sempre dando esse espaço aqui. Inclusive, afinal, terá transmissão com imagem no YouTube da Itatiaia. Então, a gente faz esse programa aqui justamente para dar mais engajamento, para chamar o torcedor e convocar aquele que for ao estádio, vai acompanhar direto, ao vivo, lá no Mineirão, o nosso grande palco do futebol, que já teve grandes conquistas, tanto do futebol feminino quanto do masculino. E aquele que não puder ir ao estádio, ele vai acompanhar, tanto pelo radinho, se quiser acompanhar pelo YouTube com imagem. A Itatiaia sempre dando aí essa abertura para o futebol feminino. Agora, passando a bola para a Lindsay de novo, a gente sabe o tanto que é importante chegar a uma final. Mas o Atlético é o atual campeão, na verdade, o atual bicampeão. O que representa para o Galo essa final de campeonato? É importante, é importante. Foi como eu falei anteriormente, não adianta ganhar dois jogos, ganhar no brasileiro, e chegar na final e não ganhar. Para mim, eu acredito que, como treinador, o jogo mais importante é o próximo sempre. E para a instituição, o investimento, o ano como um todo, é muito importante. Acredito que, dos dois lados, a vitória é importante. É clássico, é final de torneio regional. Então, entra muitas histórias, muita coisa numa final. E, assim, eu acho que os dois anos anteriores não vai dizer nada sobre essa final, porque a final vai ser jogada no sábado. Os anos anteriores já aconteceram outros treinadores, outra história. Eu estava, mas o elenco era outro, a situação era outra, estava numa segunda divisão. Então, assim, cada jogo literalmente é um jogo. E só sobre as torcidas para finalizar, o Cruzeiro no Mineiro levou a equipe feminina para o Mineirão e nós, o Brasileiro, nós fizemos dois jogos na Independência e o recorde público da primeira fase é do Atlético, com 3.800 pessoas. E a gente liberou a informação, acho que quatro, cinco dias antes, né? Porque é até menos, porque ainda estava na situação de máscara, porque foi o segundo jogo, né? A gente ainda estava na história de pandemia, foi o segundo jogo do Brasileiro. Nós tivemos 3.800 pessoas. Quando as torcidas entenderem, dos dois lados, o quão importante é o futebol feminino, eu tenho certeza que 50 mil pessoas vai acontecer muito fácil aqui em Belo Horizonte. Lucas, e que acompanhe o investimento também, né? O investimento tem que ir junto, porque a significância que você acabou de colocar, Piu, está crescendo. A gente acabou de falar da seleção brasileira jogando no Brasil, o que é muito bacana, o masculino já não faz, o feminino tem feito, atraído a torcida, a divulgação também do futebol feminino, com o abraço dos clubes, de uma forma geral, criação das ligas. A gente tem agora o time brasileiro brigando por libertadores, são competições grandes, a gente consegue assistir as partidas. Então, é bom que o torcedor, de uma forma geral, também abrace essa iniciativa, porque os ingressos estão num preço legal, o estádio é a casa do futebol mineiro, com o maior clássico do nosso estado. Então, assim, é um prato cheio para quem gosta de quê? De futebol. Eu acho que esse que tem que ser o espírito mesmo, a gente já está vendo a determinação dos dois lados aqui para ganhar. Então, assim, disputa não vai faltar. Vai ser um jogo de futebol que a gente espera do altíssimo nível, né, Piu? Com certeza. E aí, eu já faço a mesma pergunta para o Felipe, da importância desse título, até porque o seu rival é o atual campeão e venceu os dois últimos. Você não estava aqui. Já está querendo, tem um gostinho de ser campeão também. O coração já estava. Eu costumo falar que as coisas já são alinhadas ao longo do tempo, então já algo se preparava para eu estar aqui. A importância do título está relacionada a propósito. Por muito tempo, eu falo que nós entramos em campo por alguns propósitos. e o propósito é o futebol feminino. A gente luta muito por essas ações, luta muito para ter, por exemplo, mais pessoas no estádio, mais mulheres envolvidas dentro do futebol, para ter uma competitividade que é saudável isso, porque isso é o que faz com que os torcedores queiram queiram vivenciar o seu próprio clube. Então, para a gente, é muito importante para solidificar muitas coisas que nós temos lutado. Lutado. O Cruzeiro, ele tem sido pioneiro no que eu chamo de tentar olhar para o futebol feminino com o maior carinho de acolher dentro de sua instituição as atletas e não simplesmente colocá-las lá e você é um ser, entre aspas, intruso dentro de um espaço. Não, é um acolhimento holístico, é um acolhimento que ele nos proporciona vivenciar os dois centros de treinamento, tanto a Toca 1 quanto a Toca 2, vivenciar a parte dos campos, de todos os profissionais que envolvem, desde a parte de medicina, fisiologia, psicóloga, entre outros. Então, para a gente, esse título é coroar algumas lutas que a gente tem buscado em favor do propósito de ter uma equidade em relação ao futebol, e, de novo, respeitando tudo que o futebol masculino conquistou em sua história e sabendo dos nossos atrasos de mais de 40 anos e todas as outras entraves que foram surgidos, mas buscando o que é de direito do futebol feminino, visibilidade, oportunidades e debate cada vez mais trazendo algo produtivo e para um crescimento melhor da modalidade. Sua pergunta, Lucas. Eu ia perguntar se o Felipe acha que está chegando nesse lugar, que você está almejando tanto? Sim, não sei se a sua pergunta é sobre o título ou sobre esse propósito. O propósito do futebol feminino. Tá bom. Sim, vejo que sim. É muito importante, eu gosto de falar isso ao longo da minha vida, nós temos sempre a referência de quando se começou. Então, se você coloca o futebol da década de 80, que foi onde praticamente foi permitido voltar a jogar futebol as mulheres, né? Permitido, um absurdo. Nós estamos falando aí de 43 anos. São 43 anos que houve uma permissão para algo que não deveria nem ter sido proibido. Então, era terrível. E aí você vê o surgimento de alguns clubes, Radar, São Paulo, Santos, lá início da década de 90. E ainda, de maneira muito amadora, amadora não é o termo correto, mas é muito rudimentar, muito rudimentar. A própria primeira seleção, a maneira que surgiu. Então, eu vejo uma evolução e nesses últimos três anos, exponencial. De trabalhos, por exemplo, como a Lindsen, na seleção brasileira, muitas atletas que participou por ela, hoje, já se despontando em alguns clubes. Então, assim, trabalhos que estão sendo feitos e muito de formiguinhas por muitos profissionais. Eu enfatizo sempre o trabalho que a Bárbara fez e faz no futebol mineiro. para mim, um dos expoentes nacionais de luta pelo futebol feminino. Então, eu vejo que nós estamos a caminho, sim, Lucas. O ponto é ainda mais lento do que poderia estar por ausência de alguns investimentos e apoios. Então, eu fico feliz por o que está se conquistando, mas chamo mais empresas, chamo mais profissionais, mais torcedores e principalmente pessoas que têm a mentalidade um pouco mais fechada, daquelas que falam ah, o futebol feminino é feio ou ah, não é igual. A gente não quer ser igual a ninguém. A gente quer ser a gente como é, mas com uma oportunidade de fazer tão bonito quanto são alguns jogos masculinos, porque nós sabemos que não todos. E a gente quer fazer algo que seja agradável para todos, para o público, para as atletas, para os clubes e dessa forma todos cresçam com alegria e na parte financeira. Você, Lintzer, o que você enxerga como esse grande movimento, o que deu uma acelerada para fazer com que o futebol feminino ganhasse uma valorização maior dentro do país? Hoje a gente vê as próprias empresas de comunicação, principalmente as TVs exibindo Copa do Mundo, mundiais, até mesmo competições de base. O que você enxerga como até agora o grande feito, digamos assim, aquilo que precisa melhorar com urgência? É ruim o que eu vou falar, mas a obrigatoriedade assim como cotas, é o ruim que vem para o bom. Fica meio estranho isso, mas a partir do momento que se obriga os clubes a ter futebol feminino, por causa das leis, do Profute e isso e aquilo, a gente passa a ter mais futebol feminino. Aí o Cruzeiro monta o time feminino. E o Galo, como é que fica? Vai montar um time. Os caras estão subindo, os caras foram vice-campeão da A2, aí vai para a Libertadores que tem que fazer. Então, são projetos que tornam obrigatoriedade, que tornam... Ah, pô, vai ter que ter o futebol feminino. É ruim pensar dessa maneira, mas é algo que acelerou a melhoria da modalidade. Vou trazer outro ponto. Por que que está televisionando o futebol feminino? Porque a grande emissora foi atrás para ter a Libertadores masculino novamente. Mas aí vocês têm que pegar a feminina. Opa, vamos passar a feminina. Passou em TV fechada. A gente vai pegar o Brasileirão também. Então, a obrigatoriedade infelizmente ou felizmente está nos trazendo melhoria. Ah, poxa vida, agora é obrigado ter uma mulher na comissão. Cara, é obrigado. Porque muitas vezes atletas não têm condição de se formar, não têm condição de estar no futebol feminino. E eu acho que assim, a gente já conversou sobre isso, não é porque a mulher que independente de como ela seja já tem que estar lá. Não, ela tem que se preparar e se for tão boa quanto um homem estar lá, homem ou mulher, aí depois é outra história. Mas a gente precisa principalmente fomentar mulheres, fomentar o esporte em si, o futebol feminino em si. Pô, que saco, vou para Libertadores vou ter que fazer um futebol feminino? Ah, beleza, o Red Bull fez e fez um projeto bom. Primeiro ano foi campeão, esteve entre os quatro no Paulista, depois subiu para o Brasileiro, foi campeão da Série B, acabou caindo este ano, mas está aí entre os quatro no Paulista. Então assim, a obrigatoriedade está trazendo mais equipes, está trazendo mais atletas, porque a gente tinha, antigamente era São Paulo, Palmeiras, aí veio faz três anos, só que voltou, o Corinthians de 2017 para cá, a Ferroviária há tanto tempo, sim, obrigatoriedade, sempre estando com o futebol feminino, o Saad, o grande Saad, que foi campeão de muita coisa no Brasil, também tinha porque queria. Então assim, eram poucos os clubes, né? E isso, a história da camisa traz torcida, traz TV, traz investimento, tudo aquilo que existe já no masculino, né? Então, é ruim falar que cotas e obrigatoriedade foi o que acelerou, mas, infelizmente, isso é fato. Eu ainda vou um pouquinho além, Pio, porque ano que vem tem Copa do Mundo. Exato. Eu me lembro muito do exemplo da Copa de 2019 que eu acho que ficou muito marcado a Megan Rapinoe dos Estados Unidos, que ela se tornou uma referência durante a Copa e pós-Copa, não só para o futebol feminino, porque acabou entrando o futebol feminino em videogame, muita gente queria jogar com ela também. Você acha que existe esse poder transformador para 2023 também com a estrutura que a gente tem hoje, onde a gente chegou hoje? E falando mais de Brasil, porque eu sei que na Europa é um mundo muito diferente, ela é muito mais estruturada, divulgada e etc. Você esteve lá também, mas o Brasil tem essa possibilidade de ampliar ainda mais o futebol feminino com a Copa. Tem Marta, tem Formiga, já sim alguns nomes que a gente está acostumado a ver, né? É, assim, só falando sobre a Europa, o Lyon, quando começa, é um presidente que escutou que teria obrigatoriedade e já deu um passo à frente. Foi quando ele começou com o futebol feminino no Lyon. O Brasil já está investindo mais, como o Felipe falou, né? A seleção, quando eu vim para ser auxiliar da seleção sub-17, foi um mês depois que eles contrataram a PIA, né? Eles contratam a PIA, eles levam uma mulher a cada... Todas as seleções levaram uma mulher formada, né? Nós passamos por processo, nos formamos, tivemos uma experienciazinha antes de chegar, não simplesmente aterrissamos. Então, eles trazem a PIA, eles melhoram algumas coisas na principal. O Campeonato Brasileiro passa a ter... De 2017 para cá, a gente tem essa fórmula de Campeonato Brasileiro. A gente passa a ter, o ano passado, a Supercopa do Brasil. Então, assim, a federação está investindo. De repente, não como a gente, né? Quer, como poderia ser, mas está investindo. Então, acredito que, para 2023, a estrutura que está sendo formada, o que está levando, acredito que vai ter tanta audiência como... Em 2019, eu estive na Copa do Mundo assistindo jogos lá, em loco. Cara, loucura. Teve um dia que... Eu fui na final, mas antes foi França e Estados Unidos. Eu fui no... Não fui nem no Estado de França, foi no PSG, que eu esqueci o nome. Parque dos Príncipes. Parque dos Príncipes. É isso, Parque dos Príncipes. Então, o jogo foi lá, a hora que eu olho assim, lotado de americano. E aí, na época, a CC esteve na Copa do Mundo, mas levada, por uma equipe americana. A nossa... Antes da Marta chegar, a nossa referência, a CC, foi levada para uma Copa do Mundo por uma equipe americana. E eu fiquei me perguntando, cara, o que nós fizemos? Nós, quando eu digo nós no Brasil, fizemos pelas nossas... Pelas nossas... Pioneiras. Porque se hoje a gente está aqui, é por CC, é por Kátia, é por todas essas mulheres que galgaram, que batalharam lá na década de 80, 90, para que a gente pudesse estar aqui hoje. E a gente não deu essa condição a elas. Hoje a gente, o pessoal aí, a Marta, a Tamires, as meninas do Cruzeiro, as meninas do Atlético, tem mais pessoas indo atrás. Mas essas que abriram o caminho para a gente, não tiveram esse reconhecimento. Então, eu acredito que, para 2023, tudo isso que está sendo trabalhado, vai começar a colher esses frutos. Pio e Lucas, permita-me só cumprir. Eu vejo que o que falta também são três pilares que é relacionado a interesse, coragem e vontade de fazer. Eu vou trazer o nome do Pedro Martins, que hoje, ele... Trabalhei com Pedro. pela Ferroviária. Trabalhei com o Pedro. Junto com o Roberto Braga, são os dois que, inicialmente, meu primeiro contato no Cruzeiro, e eles trazem, e aí, o Pedro, principalmente, ele traz uma frase que já me faz interessante no primeiro momento, que é ele, vamos buscar quebrar travas culturais. E isso daí, para mim, é ter coragem. Um cara que vem para um clube buscando mudar paradigmas, tem coragem. E aí, quando o Ronaldo entra na SAF, a Kim vem, informa algumas informações logo em seguida, e outra, que ele quer apoiar o futebol feminino e que o futebol feminino seja um dos pilares do clube. E aí, é um cara que tem interesse, interesse não de maneira pejorativa, tá? O interesse em alimentar o futebol de uma maneira, o interesse também corporativo, pensando no Cruzeiro como uma empresa, isso eu acho importante. E as pessoas serem visionárias. O Cruzeiro tem hoje uma mulher, que é a Natália Bittencourt, que ela faz todo o comando de saúde e performance lá. Pô, ninguém fala de gênero, nós estamos falando de desempenho. E o clube chegou à Série A com essa mulher. E é isso que é importante. Então, eu vejo que falta isso em mais clubes e em mais instituições, porque eu não acho que seja só em clube, eu acho que tem que ser um pouco mais programas de rádio, de televisão, tendo profissionais debatendo mais sobre o futebol feminino em ambos os gêneros, mas alimentando de maneira profunda. Vejo necessário também que a gente tenha dentro das instituições conversas mútuas. O que eu posso dizer, por exemplo, é aproximar dos clubes de Minas, o que é necessário após esse campeonato mineiro para que no próximo a gente faça melhor. Mas sentar e conversar. Mas o que é necessário, não só para os clubes, para a Rádio Itatiaia, para as outras transmissões, para a Federação Mineira, para ir no próximo ano, eu vou perguntar para a Lindsay, faz um sentido para você, no próximo Mineiro, ao invés de ter oito jogos, o time que é finalista talvez tenha dezesseis jogos, por exemplo? Faz um sentido, certo? É isso. É ter algumas coisas que seriam interessantes para o clube, e eu estou falando treinador para treinador, que é interessante para desenvolver, dar oportunidade, entre outros, que talvez para a Rádio Itatiaia seja interessante no que tange a ter mais matéria, ter mais visibilidade, cobrir alguma lacuna de algum espaço que tenha, que talvez para a Federação busque algum patrocínio a mais. Então, é sentar, buscar esses interesses, buscar essas vontades e falar, vamos arregaçar as mangas, vamos fazer algo melhor. Mas não deixando as consequências, e é como a Lindsay fala, de tem que ser obrigado, se não for obrigado, não vai fazer, que é o que foi feito há muito tempo. Então, como ela fala, bom ou ruim, a gente não sabe nem mencionar, porque isso seria muito pior, mas com isso, a obrigatoriedade fica um negócio, só vai fazer ser obrigatório, então encontrar esse caminho, eu queria complementar essa ideia. Mas é muito bom você tocar nesse assunto, porque, pelo menos particularmente, eu sempre disse isso, eu enxergava o futebol feminino de uma forma, hoje eu enxergo de outra. E eu gostei da sua fala, Lindsay, porque, muito é isso mesmo, os times da Série A foram obrigados a colocarem um time feminino, a criarem um time feminino, por determinações até da Comembol, para disputar a Copa Libertadores, mas eu queria um pouquinho além, você que já tem muita experiência também, assim como o Felipe, como é que vocês têm enxergado o, digamos, o mercado do futebol feminino pelo prisma das atletas? Você falou das pioneiras, de todas, da Ceci, da Cátia, a própria Formiga, a Marta, que já esteve por aqui, jogando nos terrões de Belo Horizonte, como é que você tem enxergado isso hoje? Como que essas meninas, elas chegam ao futebol, como é que brilha o olhar dessas novas atletas para o futebol hoje? Nós estamos em uma fase de transição, né? A gente sai, ou a gente tem algumas meninas, essas citadas, que não tiveram base, assim como eu, que com 15, 16 anos vai jogar com a menina de 35, porque não existia base, não existia torneio, ou você sabe, ou você não sabe, poucas equipes, então assim, era muito afunilado, tinham poucas meninas e poucas equipes, né? E aí a gente entra para uma época em que tem campeonato de base, os clubes começam a ter base e você começa a ter opções. Aí algumas equipes começam a pagar sem conta, 80, outra que não tem, uma que acabou de subir 3, 4 mil reais. Então hoje, por exemplo, tem menina que hoje está em equipe que ganha 80 mil reais, será que se ela sair dessa equipe ela vai conseguir ganhar os 80 mil reais nas outras equipes? São duas que conseguem pagar. E como eu vou trabalhar o profissional dessa menina que está subindo e já sabe que o salário está alto? Então assim, até conversando com o Felipe há três semanas atrás, acho que duas, três semanas atrás, nós não temos que fazer como masculino. As coisas que não deram certo no masculino, a gente já sabe, a gente já pode tentar fazer de uma maneira diferente, né? Os assédios não podem existir, né? Ser correto e trazer para as meninas uma mentalidade mais profissional. Porque assim como no Cruzeiro, no Atlético, em todas as equipes da primeira divisão, salvo engano, eu não tenho certeza disso, mas eu não sei se se tornou obrigatório, mas seria obrigatório assinar as carteiras, né? Ou no máximo 60, 40. Então nós temos atletas profissionais, elas só fazem isso que há cinco anos atrás, há três anos atrás, as meninas trabalhavam e entrei na noite. Então a gente tem que entender que estamos tendo uma troca de geração, né? Aquelas que não tiveram base para aquelas que já vêm da base se profissionalizando. Então aqui, o amador, o semiprofissional para o profissional. Então quando se fala em campeonato nacional, eu sempre gosto de falar da palavra excelência. Eu adoro falar em excelência, porque eu procuro trabalhar em excelência, eu procuro estar sempre me atualizando, eu quero que as minhas atletas estejam se atualizando, estejam entendendo e sejam profissionais. Porque se a gente tiver excelência na comissão, nas atletas, a gente vai entregar um bom produto. Talvez não o melhor, mas a gente vai conseguir vender algo. Então a mentalidade daquelas que saem do semiprofissional para essas que estão começando, a gente tem que encontrar meios ou objetivos, não sei se é essa palavra, ou algo para que a gente não transforme como vem o masculino. E olha só, eu acho lindo o futebol masculino, eu acho muito legal, mas existem coisas, eu vou dar um exemplo, eu como treinadora, eu acho o Liss como um bom treinador, mas o tanto de clubes que ele trabalhou este ano é algo que eu fico me questionando. Quando eu saio da ferroviária, eu não esperava sair quando eu saio da ferroviária. Eu chego para o Atlético, eu fico quatro, cinco meses no hotel, porque eu pensei, se me mandar embora, eu não vou alugar um apartamento, eu não vou pegar os móveis, nós não precisamos disso no feminino. Como o Filipe falou, o que propuseram a ele é o projeto. Porque se a gente entra nessa de trocar treinador, a gente viu aí, eu falei isso ontem, no Arsenal, Ossernberg, ficou tantos anos no Arsenal, sem ganhar muita coisa. Né? O próprio, mais uma vez, o Red Bull com o treinador, com o, o que é o nome dele? O Barbieri. O Barbieri. teve bons jogos, teve, mas veio muito mal no Brasileiro e mantiveram ele até o final. Então, assim, o projeto é importante. Eu sei que o futebol masculino é muito imediatista. E se a gente começar a ir por esse caminho e não profissionalizando, e levando para as nossas atletas o profissionalismo, a excelência, a gente vai acabar perdendo muito com isso. Então, a gente está em uma fase meio que de transição. Acredito, essa é a minha visão de como nós estamos nessa fase mais de transição. Lucas, a gente vai já encaminhando para o final a sua pergunta para o Felipe, para o Luiz. Eu acho que esse caminho... Posso concluir? Desculpa, Lucas. Por favor, vamos lá. O meu vai ser bem curto. Vou tentar ser breve no caso, né? Há um elemento quando a Lince fala, eu vejo que as meninas estão precisando desenvolver num espaço de quatro, cinco anos tudo o que se perdeu. Porque se você for pegar futebol masculino década de 40, década de 50, você vê ele relativamente técnico, muito espaço para se jogar, bola menos rápida, tocava-se a bola, você tinha a oportunidade de ter uma técnica relativamente mais refinada, porque a pressão de bola e a redução de espaço não existia tanto. Vai se desenvolvendo ao longo do tempo, uma plasticidade muito boa, década de 80, você vê a seleção de 82 linda de jogar. E então, algumas seleções já ao longo do tempo começando a impor, principalmente as europeias, impor componentes físicos. e então, nós já estamos falando aí de quase 30 anos em desenvolvimento e aí começa um pouco mais físico, 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 aí tem a seleção da Itália, completamente físico, de força, e vai, alemã, e por aí vai. Chega próximo aos anos 2000, a gente vê um pouco mais da tática entrando em jogo, principalmente no Brasil, começa a falar muito de tática, de voltar, não sei o que lá. Hoje em dia, já estamos falando mais em tomada de decisão, em leitura contextual. nós estamos falando aí de 60, 70 anos que teve que se desenvolver tudo. Agora imagina, só que assim, as crianças, o menino recebia uma bola, na década de 80, o primeiro brinquedo era uma bola. As meninas não, não recebiam bola até os 18 anos, para jogar tinha que brigar com o pai, com a mãe, isso é um pouco ruim. Eu vejo que as meninas estão precisando, as mulheres precisando se desenvolver tudo num espaço muito curto. Isso é muito ruim. E aí essa pressa, essa exigência de que tem que ser rápido, que o futebol tem que ser o mais vistoso, o mais bonito, às vezes atropela alguns processos. Então aí, a fala final da Lindsay traz muito o que a Kim fala. Fala, gente quer fazer diferente. Não sei como que vai ser, mas nós vamos construir um futebol diferente. Temos, Cruzeiro vai montar base de futebol feminino para o ano que vem. Como vai ser? Vamos buscar fazer diferente, mas de algo que seja produtivo, autossuficiente e que em breve consiga trazer frutos técnicos. E acredito eu que muito em breve vão ter frutos financeiros para as equipes. Já estão tendo movimentos daí. Então a equipe que sai na frente com isso daí acaba recebendo mais valores e mais prêmios posteriormente. Obrigado e desculpa. Sem problema. Nós temos base. Rapidinho, que eu queria devolver para o Felipe, que é essa questão do imediatismo, que é um malho horrível do futebol masculino, mas na minha opinião está sendo combatido pouco a pouco dentro do feminino. Eu queria saber se você acha que isso acontece também e se dá para colher frutos ainda melhores e, como você falou, do jeito do futebol feminino. Você tem inspiração do masculino sem olhar para ele? Desculpa se eu me antecipei. Eu vejo da seguinte forma. Se você for pegar a década de 90, você vê a relação valor. O atleta, o quanto ele ganhava lá, era muito pouco. Então os clubes tinham muito essa relação de amor, essa relação passional, começou a virar um comércio, começou a virar uma empresa mesmo, movimentar muitos dinheiros. E isso é óbvio. Qualquer ramo corporativo que tem essa parte financeira, a lucratividade é um ponto e ela vai existir. O que a gente precisa é entender que o futebol feminino, embora vá gerar lucro, ele está um tempo um pouco para trás. Então a gente precisa melhorar todo o alicerce, isso é um ótimo caminho, até eu posso estar bem equivocado, mas melhorar todo o alicerce para que a gente construa num futuro muito mais próximo e mais rápido do que o futebol masculino conseguiu, que entrou com valores exorbitantes na década de 2000, isso ao longo de 80, 90 anos de futebol, que a gente consiga em 10, 15 anos, mas algo completamente sustentável, como a gente já viu, Camp Nou com 90 mil pessoas dentro do estágio para um jogo de futebol feminino. Então acho sim que está evoluindo, acho que é capaz de fazer melhor e mais rápido se todos sentarem e conversarem e entenderem que é um propósito único de clubes, de atletas, de profissionais que estão fora e de todas as instituições que vivem do futebol. Isso é para a vida, porque não dá para começar uma casa pelo telhado. Não, exato, exato. Só um adendo sobre os atletas. Os clubes monopolizavam os atletas. Vem a Lei Pelé, que acaba dando vida aos jogadores, que aí começa a entrar mais dinheiro, porque até então os clubes tinham que faziam o que queria com os atletas. Então a Lei Pelé, mais uma lei, mais uma obrigatoriedade que faz com que o futebol desça guinada, principalmente a brasileira. Foi no final da década de 90, 97, 98, que entra a Lei Pelé. Então antes da Lei Pelé, os clubes tinham total direito nos atletas. Depois disso a gente consegue ter, aí a gente tem o Denilson sendo vendido por não sei quantos milhões, aí começa, né? Então a partir disso, de uma lei, de uma obrigatoriedade, dinheiro para o clube, dinheiro para o atleta. Então, mais uma vez, só para trazer que a obrigatoriedade é ruim, mas tem um lado positivo. Agora para a gente já ir encaminhando para o final, já aproveitar a Líndice para você seguir no gancho, Líndice. A importância dessa final entre Cruzeiro e Atlético no fim de semana? Grande para o esporte, grande para os clubes, e principalmente para contemplar as duas temporadas, tanto no Cruzeiro como a nossa. Perguntar a bicampeão. Não, não tem dessa. Mais uma vez, um jogo muito difícil, uma final, um clássico. Eu, mais uma vez, acredito que aquele que souber aproveitar, aquele que tiver mais gana, mais garra ou felicidade, em algumas ações, vai conseguir sair vitorioso. Você, Felipe? Eu vejo que o superclássico mineiro é algo muito bom. Ele é importante para o país, para ter uma competitividade e fugir um pouco dos polos que têm sido muito polo sulista e polo sudeste lá, principalmente São Paulo e Rio Grande do Sul. Então, isso ajuda bastante, já vejo um crescimento. Acho importante para a movimentação da população, recebo mensagens quase que diariamente de pessoas se inspirando em atletas, falando, pô, eu quero ser igual a Vanessa, eu gostaria de conhecer, então, isso é muito bom. Importante, principalmente, para a nossa briga, para a nossa luta em relação ao futebol feminino, que é buscar cada vez mais qualidade. São dois times que fizeram o Campeonato Brasileiro buscando sempre o melhor. Vem fazendo o Campeonato Mineiro tentando trazer algumas ações, além de ser sempre com ações diferentes em escalações, construindo com três, linha de quatro, buscando variações, com coragem para fazer as coisas, porque muitas vezes eu acho que futebol é isso, no último jogo nosso, eu vou lá e substituo quatro, e sabe, tudo isso você vê, a pessoa tem discernimento do que está fazendo. Estudou, hein? Estudaram o adversário, hein? Isso aí é a nossa ligação, se eu não tivesse, estava perdido. Então, isso é importante. Então, só espero que a gente faça um excelente jogo, que seja algo completamente atrativo e que todos saiam vitoriosos. O troféu é óbvio, que o Cruzeiro quer o troféu, que o Atlético quer o troféu, mas a vitória tem que ser muito maior, tem que ser do futebol feminino e de todos que estão envolvidos. Importante você destacar isso. Obrigado pela presença, Líndia, foi uma satisfação enorme tê-la aqui nos estúdios da Itatiaia, que vocês façam um bom jogo no final de semana. Como o Felipe disse, é um momento de engrandecer tanto a presença do Cruzeiro quanto do Atlético nessa decisão e que o futebol feminino seja sempre, claro, aí o grande protagonista das nossas sempre pautas, seja aqui na Itatiaia ou em qualquer outro veículo. Eu quem agradeço é que seja uma festa bonita, que a gente tenha um sábado bonito de futebol feminino na cidade de Belo Horizonte no estado de Minas. Então, assim, que seja um dia de futebol feminino. Lucas, suas considerações finais? Mais uma oportunidade do futebol ser transformador na vida das pessoas, né, Pio? Fico muito feliz de estar recebendo dois profissionais muito capacitados, liderando dois projetos imensos no futebol de Minas Gerais e que seja sempre assim uma rivalidade saudável também com esse bate-papo, brincadeira pra lá e pra cá, mas na hora que a bola rolar vamos ver quem ganha. expectativa muito boa e espero que seja um grande jogo. Legal essa interação dos dois conhecedores, claro, cada um do seu lado, mas também conhecendo o rival, valorizando o rival, isso é sempre importante. Obrigado pela sua presença aqui, Filipe. Também foi uma satisfação recebê-lo. Gil, obrigado Reverte novamente, Lucas, obrigado. Lince, sempre muito bom estar presente com você em um debate. Luva, obrigado. Mário, obrigado aí pela força de sempre. Quero mandar um abraço aí às atletas, falar que eu tenho muito orgulho de estar trabalhando com vocês. Vocês fizeram o meu ano muito melhor como profissional, como pai, como pessoa e convidar a Nação Azul aí pra nos acompanhar no sábado. Vamos fazer uma grande festa. Abraço. Agradecer também a Federação Mineira, a Diretoria de Competições, a Assessoria de Comunicação que liberou a presença da Taça aqui pra engrandecer ainda mais esse programa que você acompanha aqui no YouTube da Itatiaia, um conteúdo que, claro, está em todas as nossas plataformas digitais, também estará nos nossos programas no 95.7, no seu radinho, também no aplicativo, no decorrer até o dia do jogo, a gente vai veicular parte dessa entrevista. Então agradeço a todos vocês que acompanharam aqui o programa, mais uma vez agradecendo a Lintz, agradecendo o Atlético, agradecendo o Cruzeiro por liberarem os profissionais. Você sempre acompanha conteúdos exclusivos aqui no YouTube da Itatiaia. Até mais.